E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um método bem interessante de estar fazendo root no seu aparelho Android. Esse método deve funcionar para a maioria dos aparelhos compatíveis e é um método que não precisa de recolver customizado, não precisa ficar correndo atrás da imagem de boot do seu aparelho. É um método bem simples, não requer ficar aproveitando de vulnerabilidade do seu aparelho. É um método que usa uma função do Android bem bacana. Para quem não sabe, todos os aparelhos lançados com o Android 10 ou superior trazem uma featurezinha nova chamada de DSU, ou Dynamic System Updates, se a gente fosse falar a sigla aí por extenso. E essa feature permite que desenvolvedores testem imagem de sistema genérico, testem uma GSI, sem afetar as partições cruciais do dispositivo. E usando essa feature, é possível inicializar um sistema customizado, no caso, um sistema com acesso ao root, e a partir desse sistema, fazer root do Magisk na ROM original do aparelho. Assim, a gente consegue obter acesso ao root. Apesar desse método ser relativamente simples, não são todos os dispositivos que suportam ele, o seu aparelho vai ter que passar por alguns requisitos. O primeiro requisito, assim como foi comentado anteriormente, é necessário um aparelho lançado com o Android 10 ou superior, porque é só esse tipo de aparelho que traz essa feature de DSU. O segundo requisito é que você precisa ter o bootloader desbloqueado. Isso é necessário para subir sistemas customizados via DSU, então, tem que desbloquear o bootloader, tendo que a gente vai modificar as partições aí de boot para conseguir ter essa sua root. Então, você precisa ter o boot desbloqueado, senão, é impossível de fazer o root. E o terceiro requisito é que a gente vai ter que executar alguns comandos no ADB. Então, é necessário ter um PC para poder executar os comandos. Passando por esses requisitos, significa que você pode tentar fazer root usando esse método. No geral, esse processo não deve apagar dados do seu dispositivo, formatar o aparelho não deve ser necessário, mas, pessoal, faça backup antes. Faça backup antes porque pode acontecer, vai acontecer alguma coisa e você precisa formatar o aparelho, precisa restaurar o software original. Então, antes de fazer o processo, faça backup de tudo. Só por precaução mesmo, vai que acontece. Eu vou fazer esse processo no Moto G30, mas o procedimento é bem genérico, tanto que eu já fiz root em mais outros dois aparelhos usando esse mesmo método e pegou normal. No mesmo caso aqui em dois tablets e pegou de boa. Porém, sendo bem sincero, antes de você fazer o processo, verifique se o seu dispositivo possui algum meio de restaurar o software original. Porque vai acontecer de você fazer root e algo dá errado, sei lá, o root não ser compatível, você seguir algum passo de forma errada, dependendo do que aconteceu, dá para não ligar mais. Então, verifique se o seu dispositivo possui algum meio de restaurar o software original. Se tiver, você fica mais seguro. Aí, se não tiver, pense duas vezes antes de fazer esse processo. Por exemplo, o aparelho da Lenovo e da Motorola possuem uma ferramenta chamada de LMSA e ela permite a restauração do software. Então, se o processo de root falhar, você consegue restaurar o software original, consegue restaurar o dispositivo para o estado de fábrica usando essa ferramenta. Você tem também aí ferramentas da Xiaomi, né? Que é o Mi Flash. Também tem aí da Samsung, que é aquele Odin. Você consegue fechar o firmware original. Então, certifique-se que o seu aparelho possui algum meio de restaurar o software original. Provavelmente, você não vai precisar. Mas caso precise, no mínimo, você consegue restaurar o software. Beleza? Vamos parar de enrolação e vamos para o vídeo. Beleza? Eu já estou com o meu aparelho e vamos fazer o root. Esse meu aparelho já está com o bootloader desbloqueado e ele foi um aparelho lançado com o Android 10 ou superior. No caso, o Moto G30 foi lançado com o Android 11. Então, até melhor. Mas lembre-se dessas duas coisas. Além disso, o meu aparelho não está com root. Se eu abrir o aplicativo do rootchecker, ele vai falar que eu não estou com acesso ao root. Root access not proper install ed. E depois que a gente fazer o root, vamos testar se o aplicativo detecta que a gente está com root ou não. Ok. Agora, vamos botar a mão na massa. A primeira coisa é estar descobrindo o nosso suporte a GSEs. Para saber disso, é só baixar esse aplicativo chamado Treble Info. Esse aplicativo está no Go Play, está na Play Store. É só procurar o que você acha. E nele, é bem simples. É só abrir o aplicativo e procurar por essa imagem requerida. E no imagem requerida, vai ter um texto em negrito. O texto em negrito é um exemplo da imagem que você tem que usar no seu dispositivo. Aqui no meu aparelho, apareceu System-Arm64-AB. Na maioria dos dispositivos mais recentes, vai ser isso. Vai ser Arm64-AB. Mas, presta atenção nesse texto. Aqui no meu caso, eu vou ter que baixar uma GSE que seja Arm64-AB. Alguns aparelhos podem aparecer em contextos diferentes. Sei lá, Arm32, Binder64. Pode aparecer Vendekalite. Então, a gente tem que baixar uma imagem que seja equivalente ao que está escrito nesse texto em negrito. O próximo passo é estar baixando essa imagem, é estar baixando a GSI. E para fazer o root, eu vou recomendar vocês usarem a GSI do AOSP. A GSI do AOSP do PHH. É uma das GSI que traz maior suporte para vários aparelhos Android. Na data que eu estou gravando esse vídeo, a versão mais recente do AOSP é essa, rodando o Android 12. E eu recomendo que vocês sempre tentem com a versão mais recente do Android. Ela deve funcionar na maioria dos aparelhos. Mas, caso você tente com a versão mais recente e ela não funcione, tenta pegar uma versão mais antiga. Se você descer a página, tem diversas páginas que você pode navegar. E tem algumas versões anteriores do Android. Tem a OSP 11, tem a OSP... Acho que deve ter 10 também. Tem várias versões que você consegue estar baixando. É só navegar aqui. Mas, primeiro, testa com a mais recente. E eu vou testar com essa daqui, que é a OSP 12.1. E é só descer a página e procurar por esses assets. Esses assets vão ter os arquivos para você baixar. E é só baixar a imagem equivalente ao seu dispositivo. No meu caso, é uma imagem ARM A4AB. Então, eu procuro aqui por ARM A4AB. Tem várias imagens que são ARM A4AB. Eu recomendo você baixar a versão Vanilla, que é a mais levinha. A gente não precisa de aplicativo da Google nem nada. Então, baixar coisa mais pesada não vai ser muito útil. Porque a gente só quer fazer root. Então, eu recomendo baixar a versão Vanilla. E eu já achei aqui, ó. Systems Quick ARM A4AB Vanilla. Essa daqui é equivalente ao meu dispositivo. Então, vou marcar ela. E o arquivo já está sendo baixado. Cadê aqui? Concluído. Vamos ver se o arquivo vai ser baixado. E está baixando a GSI. Enquanto a GSI está sendo baixada, vamos baixar o DSU Sideloader. É uma ferramenta que permite instalar GSI via DSU. Então, a gente vai instalar essa GSI usando o DSU Sideloader. O link do DSU Sideloader também vai estar adesivando o vídeo. É só você descer a página e marcar aqui para baixar o app-release, que é a versão mais leve do aplicativo. É só fazer o download e já baixou aqui o app-release. Vamos tocar no botão para abrir. E vamos instalar o aplicativo do DSU Sideloader. Aplicativo instalado. Botão de abrir. Vamos configurar o armazenamento. Botão de entendido. Aqui é só criar uma pasta. Vou criar uma pasta chamada de DSU. Mas pode criar qualquer pasta que vocês quiserem, sem problemas. E vou tocar no botão de usar essa pasta e permitir. DSU Sideloader configuradinho. A GSI já foi baixada. Aparece ali System Squeak ARM A4AB. E vamos tocar nesse botão de toque para selecionar o arquivo. E vamos procurar pela GSI. A GSI deve estar aqui nos downloads. Apareceu o System Squeak. Vou marcar ela. E aqui, vou tocar nessa opção de manter a tela ligada. Porque esse processo vai demorar um pouco. Então, vou deixar a tela ligada. E depois, instalar GSI via DSU. Botão de continuar. Botão de continuar mais uma vez. E agora, esse processo vai demorar um pouco. Ele vai fazer todo o processo de descompactar a GSI. Compactar num formato certinho para ser instalado. Então, vai demorar um pouco. Depois de um tempo, o DSU Sideloader já preparou a instalação para a gente. Só que a gente tem que executar um comando no ADB para prosseguir com a instalação da GSI via DSU. Então, vamos lá para o PC. No PC, a gente tem que ter o ADB instalado e configuradinho. Aqui no meu PC, eu não vou fazer isso. Porque eu já fiz. Mas aqui no canal, tem um vídeo específico sobre isso. É só estar assistindo. É esse instante que foi um ADB Fastboot no Windows. Faz o processo de lá. E aí, você volta aqui para o vídeo. E com o ADB instalado e configurado no seu celular. É só a gente executar esse comando. Esse ADB Shell SH barra storage com o cabo USB plugado. Então, eu vou plugar o cabo USB no celular. A alta ponta está aí no PC. E já está conectadinha para essa depuração USB conectada. Vou tirar o celular de lado. No PC, é só abrir a linha de comando. Aqui eu vou abrir o Windows Terminal. Mas você pode abrir o CMD, o PowerShell, numa boa. Vamos executar o mesmo comando que está escrito ali no DSU Side Loader. Então, ADB Shell, espaço SH, espaço, barra storage, barra emulate, barra zero, barra DSU, barra DSU, opa, Workspace, DSU Helper, barra install. E é só apertar Enter. Depois disso, ele fala que a instalação da DSU já começou. E é só a gente checar as nossas notificações. Então, vamos checar as notificações. E aparece uma notificação do Dynamics System Update. Está a instalação em andamento. Vamos aguardar a instalação ser finalizada. Instalação finalizada. E apareceu que o sistema dinâmico está pronto. Agora, é só tocar no botão de reinicializar. E vamos ver se o Apple Padre vai subir na imagem do sistema customizado na GSI do AOSP. GSI do AOSP inicializada. E deu certo. Essa GSI do AOSP do PHH já vem com o aplicativo do SuperUser. Ela já vem ruteada. Só que quando é ruteada é pelo Majisk. Vem ruteada com o CE SuperUser, que é esse aplicativo do SuperUser. O próximo passo é estar instalando o aplicativo do Majisk. Eu vou instalar o aplicativo pelo PC. Vamos baixar e instalar pelo PC aqui. É até mais fácil. Então, vou abrir aqui o Chrome. Já tinha a página aqui do Majisk aberta. Mas é só você ir aqui no Majisk. Baixa a versão mais recente. A versão que eu estou gravando nesse vídeo é essa V24.3. Mas sempre baixa a mais recente. Vai ter o aplicativo aqui, o Majisk APK. Aí você volta aqui para a telinha do terminal. Edita adb espaço install. Esse comando vai estar instalando um aplicativo. E é só eu pegar o aplicativo do Majisk e arrastar aqui para a linha de comando. É só você colocar. Ele já autocompleta o diretório. E com o celular plugado no PC. Já está plugado. Aperta Enter. Ele deve começar a fazer a instalação do aplicativo. E temos o aplicativo do Majisk. É só tocar nele para abrir. Botão de OK. Vamos permitir o acesso ao root do aplicativo do Majisk. E está pronto. Para a gente fazer root no nosso aparelho. É só tocar no botão de Install. Marca o botão de Direct, Install e Let's Go. Já era. A gente está fazendo root na nossa ROM. Usando o Majisk VADSU. Esse processo demora um pouquinho, mas é só esperar. Em instalação finalizada, a gente pode tocar no botão de Reboot ali embaixo para reiniciar o aparelho. Mas antes de reiniciar, eu recomendo vocês pegarem o backup que o Majisk fez. Para quem não sabe, o Majisk modifica a partição de boot para conseguir essa sua root. Só que antes de modificar, ele cria um backup da imagem original. Então, vamos pegar esse backup da imagem original, que esse arquivo pode ser útil no futuro. Para fazer isso, com o aparelho plugado aí no PC. O meu já está plugado. É só editar na linha de comando ADB Shell. Depois, dita o comando SU para elevar esse terminal a root. E agora, é só você editar cp-frp-data-magisk-backup. Bota um asterístico, depois espaço e escreve barra sdcard. Faz isso daí e já era. Quando você abrir o explorador de arquivos do seu aparelho, abrir aqui o aplicativo de files, e ir aqui para a memória interna, a gente vai ter uma pasta chamada de Majisk Backup alguma coisa. E dentro dessa pasta, tem o arquivo boot.mg.gz. Isso daqui é a imagem de boot original do nosso dispositivo. Então, vamos salvar ela no PC. Eu vou ativar a transferência de arquivos aqui. Tá? Charging it as device. Vou marcar aqui, ó. File Transfer para transferir arquivos. Já apareceu o meu dispositivo. Esse PH Travel Vanilla. Abrir a memória interna. E a pasta do Majisk Backup. Eu vou abrir ela. Copia esse arquivo boot.mg. E guarda ele em algum lugar. Vou guardar ele, sei lá, aqui na... Outro HD, outros. Aqui é uma pasta chamada Backup Boot. E vou colocar o arquivo aqui. Já era. Se a gente precisar restaurar a nossa imagem de boot original, a gente já tem esse arquivo. O boot.mg.gz. Com o backup transferido do PC, já era. É só reiniciar o Android. Apertar o botão Power. Tocar no botão de Restart. Você pode reiniciar pela notificação, se quiser. Tem o botão aqui de Restart. E vamos reiniciar o aparelho. Agora ele vai ligar no Android normal. Não vai ligar na GSI, que a gente se louve a DSU. Então, vamos aguardar. Aparelho inicializado. Vou desbloquear a tela. Vamos ver se o aplicativo do Magisk aparece. Normalmente, quando você instala o Magisk, o aplicativo aparece sozinho. Apareceu sim. Apareceu o aplicativo do Magisk. Vamos abrir ele. Botão de OK. Ele vai baixar aqui o aplicativo. Magisk baixado. Vamos para as configurações. Permitida esta fonte. Opa. Aqui, acho que eu ignorei o aplicativo sem querer. Abre de novo. Deixa eu fechar dos recentes. Abre mais uma vez. Magisk. OK. E está pronto. Apareceu o aplicativo do Magisk na tela. Dependendo. Depois da instalação, pode ser necessário eu fazer uma configuraçãozinha. O aplicativo fala que requer uma configuração adicional. É só você tocar no botão de OK. O meu não mandou essa mensagem. Então, suave. Mas, ó. Temos a aba de módulos. Aparentemente, o Magisk está instalado com sucesso. Tem a aba de super usuário. Creio que o Magisk está instalado corretamente. Vamos abrir o aplicativo do RootChecker. E testar. Vamos ver se o Root deu certo. Então, ó. Verificar Root. Já apareceu o pop-up do Magisk. Botão de permitir. E... Congratulations. Root access is properly installed on this device. A gente fez Root no nosso aparelho Android. Usando uma GSI via DSU Root do Magisk. Um jeito muito legal de fazer Root. E eu já ia me esquecendo. Mas você pode estar descartando a GSI que foi instalada. A GSI instalada via DSU. É só vir nas notificações e tocar no botão de descartar. Que você vai estar descartando esse sistema que a gente fez na instalação. Botão de descartar. E está pronto. Como vocês viram, um processo bem de boa. É só subir uma GSI via DSU. E a partir da GSI você faz Root no aparelho. Cara, não precisa de recovery. Não precisa ficar procurando imagem de boot. É só tirar proveito da GSI que já tem acesso ao Root. E fazer Root na ROM. Então, muito bom. E antes de finalizar o vídeo. Eu queria comentar sobre alguns erros. E algumas dúvidas que podem ter aparecido ao longo desse vídeo. E a primeira dúvida pode ser mais ou menos assim. Vega, eu fiz Root no meu aparelho. Mas depois que eu marquei para reinicializar. O celular não liga mais. O que eu faço? Quando isso acontece. Significa que a versão do Magisk instalada. Não funciona no seu dispositivo. E está interrompendo o processo de boot. Então, seu aparelho não liga. Pode ser alguma implementação do seu dispositivo. Se eu apoio ele muito novo. Ele pode ter uma implementação mais diferenciada. Que o Magisk não suporta. Então, o motivo de não ligar. Vai saber. É meio complicado. Nesses casos. Quando o Android não inicia mais. Depois que você fez a instalação do Magisk. Não tem jeito. Você tem que remover o Magisk. Para o Android inicializar. E vocês lembram. Que lá no processo de Root. Eu falei para vocês salvarem. Aquele arquivo. Aquele boot.img.gz. Aquele arquivo. Tem a sua imagem de boot original. A imagem de boot do seu dispositivo. Uma imagem que o Magisk não mexeu. Então, você pode pegar essa imagem. E flechar na partição de boot do dispositivo. Assim, o Magisk vai ser removido da partição de boot. Você não vai ter mais um Magisk. E provavelmente o aparelho vai inicializar. E para restaurar a imagem de boot original. É bem simples. É só a gente pegar aquele backup. Que a gente tinha feito anteriormente. Aquele boot.img.gz. Avisar para vocês para fazer backup. Então, é importante fazer backup desse arquivo. E é só extrair ele. Da direita dele. Mostrar mais opções. Extrair aqui. E vai ter um arquivo chamado boot.img. Esse aqui é o boot.img do nosso aparelho. O boot original. E é só pegar o seu dispositivo. Entrar no modo fast boot. Aqui no meu aparelho é o botão diminuir volume. O botão power. Esperar um tempo. Apareceu aqui a telinha. Vou plugar o cabo USB no PC. E é só a gente flechar essa imagem na partição de boot. Então, vamos abrir aqui o ponto de comando. Fast boot flash boot. E arrasta a imagem de boot para o terminal. E aperta enter. Imagem de boot original restaurada. Está pronto. Você voltou a partição de boot para o que era antes. Quando não tinha mais risco e nem nada. Então, o seu aparelho deve iniciar agora. Aperta o botão de start. E vamos ver se o aparelho liga. Como a gente flechou a imagem original. O sistema vai inicializar. E é claro, sem acesso ao root. Porque a gente voltou a imagem de boot original. Aparelho inicializado. Vou desbloquear a tela. Abre os aplicativos. Aplicativo do Magisk. E ele mostra que não está instalado. Fica esse NA. Não tem como uma saba de modos. NA vai do super usuário. Porque a gente não tem o Magisk instalado. Então, fica marcado que não está instalado. E caso o celular não inicializar. Mesmo depois de você restaurar a imagem de boot original. Eu particularmente não sei o que aconteceu. Porque não era depois de acontecer. Mas, quando acontecem coisas inesperadas. É como a gente falou no começo do vídeo. Você vai ter que restaurar o software original do seu aparelho. Então, restaurar o software original usando a ferramenta da sua fabricante. Vega, a notificação do Dynamic System Updates sempre retorna. Falha na inicialização. File edit do install. Sempre que eu vou instalar a GSI via DSU. O que eu faço? Nesses casos, tenta remover o cartão SD. O DSU prioriza a alocação no cartão de memória. Só que ela pode gerar alguns erros dependendo do seu aparelho. Então, tenta remover o cartão de memória. Dependendo, funciona. Vega. Eu instalei a GSI via DSU normal. Mas, sempre que eu toco no botão de reinicializar. O aparelho inicia na ROM normal. Inicia no Android. Não inicia na GSI que eu selecionei. O que eu faço? Alguns aparelhos possuem uma verificação de boot. Que impede a inicialização de GSI. Mesmo com o bootloader desbloqueado. Nesses casos, você tem que desabilitar a implementação do boot verificado. Tem que flechar um arquivo de VB meta. E depois que você flecha ele, deve ser possível inicializar uma GSI. Antes de desligar a verificação de boot, fica ligado. Dependendo do seu dispositivo, depois que você desabilita, pode ser necessário um reset de fábrica. Então, salta os arquivos antes de fazer esse processo. E para você desligar esse negócio de boot verificado do Android, é bem simples. Você pega o seu aparelho, entra no modo fastboot. Entra aí na telinha do bootloader. Aqui o meu já entrei. Aí você pluga o seu celular no PC. Então, vou plugar o cabinho. E no PC, aqui no site do Android, a gente tem que baixar esse arquivo VB meta. Ele que vai estar desabilitando esse negócio do boot verificado. Então, é só clicar para baixar o arquivo VB meta. Arquivo baixado. É um arquivo levinho, então, baixa rapidinho. Depois, é só a gente abrir o marginal do terminal. Abrir o marginal do prompt de comando. Aqui eu já abri o terminal do Windows. Aí, vamos flechar esse arquivo usando o comando fastboot-disable-verit. Depois, "--disable-verification". E depois, flash, já está flechando na partição VB meta. Então, VB meta. E é só arrastar esse arquivo VB meta para o prompt de comando. E depois, apertar Enter. Arquivo flechado está pronto. O meu deu aqui um aviso, mas acho que deu certo, porque não deu nenhum erro. Mas, cara, se eu der algum erro, nada te impede de flechar esse arquivo usando o fastboot-id. É o que você pode tentar. Mas, aqui no meu deu certo. Eu acho. Então, está certo. A gente acabou de desabilitar essa verificação de boot do Android. Agora, é só pegar o celular e ver se ele vai estar inicializando alguns dispositivos. Depois que você flash, aqui, o VB meta pode acontecer. Depois, ele não liga mais de ele pedir para você fazer um reset. Aqui, eu vou tocar no botão de Start para iniciar o meu dispositivo. E vamos ver o que acontece. Telinha da Motorola. Vamos ver se o aparelho liga. E, como dá para vocês verem, o meu aparelho não ligou. Ele mandou uma telinha aqui do recovery pedindo para o resetar o meu dispositivo. Então, eu vou ter que resetar o meu aparelho para o aparelho poder inicializar. Alguns dispositivos, depois que você fecha o VB meta, ele nem inicia. Aí, você tem que fazer o reset usando o FastBoot. É só usar o comando FastBoot menos W. Aqui, eu não vou fazer o reset pelo recovery. Vou fazer o reset pelo FastBoot só para vocês verem. Vou tocar no botão aqui de Try Again e entrar no Bootloader. Mas, você pode fazer usando o recovery sem problemas. Aqui, eu pluguei o celular no PC. E você pode resetar usando o comando FastBoot menos W. E, está pronto. Vamos tocar no botão de iniciar e ver se o dispositivo liga. E, está pronto. O aparelho inicializado. E, esse negócio de boot verificado já foi desabilitado. Agora, tenta subir aí a GSI via DSU. E, pessoal, esse foi o vídeo. Sem dúvidas, um dos meios mais legais de você fazer rush no seu aparelho Android. Um jeito bem diferenciado. E, até que fácil, porque não precisa ficar se preocupando com recovery e partição de boot. É um jeito muito bacana. E, é isso. Coloquem nos comentários o que vocês acharam. Deixem o like nesse vídeo. E, se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Aliás, aqui nesse vídeo, eu mencionei diversas coisas sobre o Android. Eu vou deixar um monte de reprensa na descrição. Tem vídeo aqui no canal sobre GSI. Algumas coisas sobre DSU. Tem o vídeo do próprio DSU Side Loader. Se você tiver interesse, cara. Recomendo. Vou tirar uns links aí bacanudos na descrição. Então, vê a descrição também para assistir mais uns vídeos aí. E se inscreve. E, é isso. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.